Quero sim Muda pessoal Esse aqui é o Felipe com mais um vídeo de sapotês O IP é sapocacoco.conca, versão 1.8 Deloca esse micro nesse um cor esqueci sem buscar vídeos, galera Opa, essa aqui não tem bem, só o sapocacoco Error 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 Ele já morreu Error 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 O que é isso? Nem demorou Bom, agora é o precife Opa, precife Ah não, ah não Pô, volto mais uma Opa Vou me testar Opa, vou me testar Se não, esse ai ia me testar costar Bom, sou inocente. 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 Bom, sou inocente.